É muito comum, às vezes, olharmos para as coisas do passado e estranharmos alguns aspectos. Costumes, práticas, coisas que estavam na moda de séculos ou até apenas algumas décadas passadas e acharmos engraçado, estranho e até bizarro. Senhoras e senhores, eu sou Deady Jack, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, nós vamos falar de um desses costumes considerados mórbidos e macabros por muita gente. Mas lembrem-se de assistir o vídeo com a mente aberta. Afinal, tudo o que fazemos hoje também vai ser ultrapassado um dia. E mais importante ainda, as pessoas que faziam isso, com certeza faziam com um pesar no coração para guardar uma recordação de seus entes queridos. Indo direto ao ponto, hoje vamos falar sobre as fotos post-mortem, a arte de fotografar os mortos. Tudo isso começou e aconteceu principalmente na Era Vitoriana, onde a morte era tratada com tremenda normalidade. Isso porque a estimativa de vida nessa época era muito baixa, apenas 44 anos. Mas pior ainda, a mortalidade infantil era muito alta. A cada 100 crianças que nasciam, em torno de 57 morriam antes de completar os 5 anos de idade. Mas além dessa questão da morte ser algo bem presente na vida da Era Vitoriana, várias outras coisas fazem desse período do Reino Unido bem bizarro. Eles usavam gatos mortos como adubo de plantas. Foi nessa época que aqueles circos de freak show ficaram famosos. Sabem aqueles circos que exibiam pessoas com alguma deficiência ou doença rara? Então, foi nessa época também que viveu o meu xará, o Jack, Jack Estripador. E claro né, foi nessa época que viveu a Rainha Victoria, a mulher que dá nome pra essa Era. Rainha Victoria, Era Vitoriana. Essa rainha que entrou em luto eterno depois que seu marido morreu e esperava que todo o Reino Unido fizesse o mesmo. Mas, entre todas as coisas mórbidas da Era Vitoriana, nós vamos falar sobre as fotos post-mortem. Na tradução, fotos pós-morte. Eram simplesmente fotos tiradas das pessoas depois delas morrerem, pra família guardar de recordação. Mas não era simplesmente ir lá e tirar a foto da pessoa no caixão. Existia toda uma preparação. E depois que a coisa ficou famosa na época, surgiram até estúdios e fotógrafos especializados só nisso. Algumas dessas fotos são bem diferentes e curiosas. Eu separei algumas delas pra mostrar pra vocês. Olhem essa, por exemplo. Lembram que eu falei que mais da metade das crianças morriam cedo? Essa foto é um claro exemplo disso. Essa mulher foi mãe desses trigêmeos. Infelizmente, dois deles morreram. Os dois bebês da esquerda estão mortos e o mais próximo dela é o que sobreviveu. E nessa foto aqui, vocês conseguem adivinhar quem está vivo e quem está morto? Isso é motivo de discussão na internet afora. Mas eu acredito que o bebê é o morto. Quando uma pessoa morre, é muito difícil manipular ela por causa do rigor mortes, sabem? O cadáver fica duro depois de algumas horas da morte. Então seria meio difícil deixar a mãe assim, segurando o bebê no colo. Mas também tem gente que fala que os dois estão mortos e também tem gente que fala que os dois estão vivos. Mas enfim, aproveitando esse gancho do rigor mortes, vamos falar um pouco sobre ele. É possível identificar claramente uma pessoa morta em algumas fotos, diferente dessa aí que a gente viu. Por causa desse efeito de endurecimento do corpo, como nessa foto aqui. E aí, vocês conseguem adivinhar quem é a pessoa morta? É a da direita. Vocês podem reparar que as mãos dela estão bem mais escuras que o resto do corpo. Isso porque o sangue para de circular pelo corpo da pessoa morta e a região onde o sangue se acumula, digamos assim, fica bem mais escura que o resto do corpo. Nessa outra foto aqui, também podemos ver isso. A garota é bem clara no rosto, mas seus braços podem até ser confundidos, como se ela fosse uma pessoa negra. Essa foto aqui também é bem curiosa. A garota está vestida de noiva. Será que ela estava aí prestes a se casar? Eu acho que sim, né? Nós sabemos que antigamente, as mãos das garotas costumavam ser oferecidas em casamento, bem cedo pelos pais. Essa aqui é outra foto bem curiosa. Estão vendo a mulher ali atrás da cadeira da criança? Então, nesses canais e sites aí que são cheios de notícias fixas, eles falam que é o fantasma da mãe que apareceu na hora de tirar a foto e blá blá blá. Nada disso. Nada que um pouquinho de pesquisa não dê a resposta. Essa era uma técnica usada no passado, chamada de Ridden Mother, na tradução Mãe Escondida. Na hora que o fotógrafo iria bater a foto, caso a criança estivesse chorando ou algo assim, a mãe se escondia atrás da cadeira, acalmando ali o bebê e a criança, pedindo para ela ficar quieta para a foto e tal. A questão aqui é, a criança da foto está morta, o que deixa de qualquer jeito um ar misterioso na foto. Talvez a mãe quisesse fazer parecer que a criança ainda estava viva na foto e tal. Até porque nós podemos ver que os olhinhos do bebê parecem estar meio abertos, mas não estão. Isso é outra técnica usada pelos fotógrafos post-mortem. Eles pintavam de forma bem profissional, por cima dos olhos fechados dos mortos. Faziam isso antes de revelar a foto, para parecer que os olhos estavam abertos, como se a pessoa ainda estivesse viva e tal. A maquiagem também, aliás, era algo muito usado para fazer parecer que as pessoas ainda estavam vivas nesse tipo de foto. Já essa foto aqui, mostra uma foto post-mortem mais simples, de uma família pobre, que não tinha dinheiro para contratar um estúdio e fazer todos esses enfeites que vocês viram. Eles simplesmente batiam uma foto do defunto já no caixão mesmo e pronto. Aliás, vocês devem ter percebido que, em algumas fotos, o cadáver está de pé. Outra técnica usada pelos fotógrafos de post-mortem na época, para fazer parecer que as pessoas estavam vivas. Eles usavam esse suporte que eu estou mostrando para vocês aí na imagem, um pequeno mecanismo de sustentação, para manter o corpo do defunto em pé na hora da foto. E só para finalizar, temos essa foto post-mortem de um cachorro, provavelmente um animal especial na vida de uma criança, ou algo assim. Galera, eu fico por aqui. Se você gostou de assistir, se inscreve aí no canal que tem muito mais coisa interessante para tu ver. Não se esquece do like, e se quiser trocar uma ideia, só comentar aqui embaixo ou passar lá no Facebook. Link na descrição. Beleza então? Valeu, fui!